Olá, está no ao Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Forças Armadas só ocorrem em comunidades desabrigadas devido ao ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Em apoio à Defesa Civil, as tropas do Exército começaram a atuar já na madrugada de sexta-feira. Os militares trabalham em diversas frentes, como resgate de moradores, triagem e transporte de donativos, desobstrução de vias e recuperação de pontes. Com a baixa no nível das águas, os moradores já começam a retornar às suas casas. Para a proteção dos Yanomami, Ministério da Defesa amplia a atuação das Forças Armadas contra o garimpo ilegal em nova fase da Operação Ágata na fronteira norte do país. A medida atende a decreto publicado pelo governo. Além do apoio logístico a órgãos federais para assistência humanitária, a Defesa conta com cerca de 1.200 militares, aeronaves e embarcações para fortalecer ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais. Embarcação vira na costa de Santa Catarina e forças armadas são acionadas para busca e salvamento de sobreviventes. Os militares da Marinha resgataram seis pessoas do barco pesqueiro. As buscas continuam para localizar outros dois desaparecidos. Desde 1985, a Força opera o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo. A iniciativa funciona 24 horas por dia e pode ser acionada por qualquer cidadão em caso de urgência de navegantes. Devido ao surto de crises respiratórias no Amapá, médicos das Forças Armadas atendem crianças no Hospital Universitário da capital. Os pediatras em missão já completaram 20 dias em Macapá. Além de atendimentos, atuam na implantação de novos leitos no hospital. Entre janeiro e junho, foi registrado aumento de mais de 108% nas internações de crianças com síndromes gripais. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho